E em Londrina, Sanepar continua dando transtornos para moradores. O Edson Neves foi até uma rua aqui mesmo do Jardim Aurora e tem mais informações para mostrar para a gente. Edson, problema antigo, reclamação nova. Ano novo, problema antigo e reclamação nova, viu Fernando? A gente está aqui na rua Dario Veloso, que é próximo, inclusive, da TV Tarobá. Olha o tamanho do buraco que está aqui, Fernando. Vou pedir para o nosso gestor das imagens, o Júlio Moura, mostrar aqui para a gente. Tamanho do buraco, a gente vê aqui o encanamento. Só que aí, Fernando, é o transtorno, né? Com relação à sinalização, às placas, está tudo muito bem sinalizado. Duas placas grandes, uma em cada lado. A gente vê a fita zebrada, ok, está sinalizado, está tudo bonitinho. Agora o problema é que fica aí, né? Entra ano, sai ano e a população sofre com esses buracos que são abertos pela Sanepar para fazer todo e qualquer tipo de reparo. Só que a demora para tampar esse buraco, para refazer o asfalto, é que causa a indignação da população. Isso que não está chovendo, né, Fernando? Mas e aí, se vem uma chuvarada, o que acontece, né? Ó, a gente está mostrando aqui, está até crescendo o mato aqui, ó. Porque olha o tempo que se passou e esse buraco não foi tampado novamente. Então fica aqui o nosso registro. E claro, né, para o poder público também se mobilizar e poder aí fazer e terminar esses reparos o mais rápido possível.